E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Hoje estarei mostrando para vocês essa moeda de R$ 1.000 do ano de 1927 e também estarei passando os valores dos outros anos e uma curiosidade sobre essa moeda pessoal que pode chegar a R$ 1.600 até R$ 2.500, tá? Então vale a pena você acompanhar o vídeo para saber esses detalhes. Vamos lá então para um pouco mais de informações sobre essa moeda aqui, ó. Como eu falei para vocês, R$ 1.000, 1927. Essa minha está no estado de MBC, não está no estado muito bom de conservação, tá pessoal? Pessoal, vocês podem ver aqui os detalhes, ó. Mostro aqui para vocês o outro lado. Essa parte aqui da moeda é muito bonita, né pessoal? Como vocês podem ver, ó. Pena que não está no bom estado de conservação, tá? Ela, pessoal, é de cuproníquel, tá bom? Tem um peso de 8 gramas e o diâmetro de 27 milímetros, tá bom, pessoal? Vou estar aqui para passar os valores agora para vocês. Lembrando que são sempre os valores atualizados, tá? Vamos lá então. Vou começar aqui pela do ano de 1924, ok, pessoal? Essa aqui do ano de 1924, MBC, R$ 20,00. Se for no estado de Subirba, R$ 40,00. E FC, R$ 120,00, tá? Vou passar agora do ano de 1925, MBC, R$ 20,00. Subirba, R$ 40,00. E FC, R$ 120,00. A do ano de 1927, R$ 1,928, são os mesmos valores. MBC, R$ 20,00, Subirba, R$ 40,00, FC, R$ 120,00, tá? Agora, vou passar do ano de 1929, segundo o catálogo aqui, pessoal. São valores bem legais e alto, tá? Vamos lá então. A do ano de 1929, MBC, R$ 200,00. Se for o Subirba, R$ 600,00. Olha só, pessoal, uma moedinha dessa aqui, quanto que vale referente aqui o catálogo, tá? E se for FC, R$ 1.600,00, pessoal? Agora, vou passar a do ano de 1929, só que tem um detalhe, pessoal. Se tiver... Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais aqui, ó. Se dá pra você perceber, ó. Bom, acho que deu pra ver aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui, do ano de 1929, tá? Se tiver, pessoal, um ponto aqui, ó. Se tiver um ponto aqui, entre o I e o L, tá? Se tiver um ponto aqui no meio, essa moeda... Deixa eu só voltar aqui, pra passar o valor agora. Bom, se tiver um ponto entre o I e o L, tá? Na palavra Brasil. Se for MBC, R$ 300,00. Subirba, R$ 800,00. E FC, R$ 1.600,00, tá? Uma curiosidade sobre essa moeda. Então, vale a pena você dar uma conferida na sua aí. Se, de repente, você não conseguir ver esse ponto a olho nu, você tenta olhar com uma lupa, tá, pessoal? Vamos, então, para a do ano de 1930. Segundo o catálogo, é a que vale mais, pessoal. MBC, R$ 250,00. Subirba, R$ 900,00. E FC, Flor de Cunho, R$ 2.500,00. São valores, realmente, bem altos para uma moeda dessa aqui, né, pessoal? Passar aqui a última. Na verdade, o último ano referente a essa moeda aqui, que no caso é do ano de 1931, tá bom? MBC, R$ 80,00. Subirba, R$ 150,00. E FC, R$ 800,00. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa curiosidade aí, desse ponto entre a letra I e L, na palavra Brasil, tá? Se, de repente, a sua tiver, dá para ganhar um gerinho legal, né, pessoal? Porque é uma moeda diferente, vamos dizer assim, tá bom? Desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E, se possível, pessoal, ativem o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos, ok? Se possível, também dá aquele like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gostou do vídeo. E isso ajuda bastante o canal, tá? Desde já, agradeço a todos novamente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.